Olá a todos! Hoje, na nossa aula, nós vamos falar a respeito do trêmulo. A técnica do trêmulo é um dos terrores dos músicos, dos violonistas em especial. Vários músicos e violonistas fogem desse tipo de música que tem essa técnica. Sim, mas é algo que nós devemos treinar também e que várias músicas clássicas do repertório do instrumento utilizam essa técnica. A mais conhecida, provavelmente, é a de Francisco Tárrega, Recordos de Alhambra. Para essa aula, eu estou utilizando, então, a corda Daddario Proarte Dainaco, que foi feita, que as firmas são utilizadas no material de titânio. A técnica do trêmulo não é exclusiva do violão. Ela aparece também em outros instrumentos, como o violino. E serve, no caso do violão, para nós prolongarmos o som que nós queremos. Porque, por exemplo, quando nós tocamos uma corda do violão, nós temos um ataque inicial e esse som vai diminuindo. Então, o trêmulo vai prolongando esse som fazendo uma espécie de vibrato, como a voz. Então, esse recurso viria para suprir uma deficiência do violão. Que seria, não uma deficiência, mas talvez uma característica. Que seria prolongar o som de um instrumento que, quando nós fazemos esse som, esse som diminui, então, de uma forma muito rápida. Então, existem pelo menos três grandes dificuldades quando nós vamos praticar o trêmulo. Que seria a coordenação dos dedos, quando nós tocamos muito rápido. Então, há esse descontrole do dedo. O salto entre o polegar, porque, basicamente, nós estamos tocando o trêmulo e acabamos esquecendo do polegar, que muitas vezes faz não apenas a sustentação harmônica ou melódica. Mas a própria melodia pode vir também nos graves, enquanto que o trêmulo sustenta apenas uma nota. E, finalmente, a outra dificuldade que seria o trêmulo com relação à altura das notas. Porque, por exemplo, quando nós estamos tocando o trêmulo de corda solta. Está com uma determinada altura, mas, quando nós tocamos com uma corda presa, a corda, então, vai ficar mais baixa quando nós fazemos o ataque da mão direita. E uma corda presa em função com uma corda solta dá essa pequena diferença de altura entre as cordas. Isso, então, seria uma dificuldade porque a ação dos dedos tem que ser muito bem coordenadas para conseguir diferenciar essa altura entre uma corda e outra. Então, é sempre bom, como em qualquer estudo técnico, nós temos as unhas muito bem lixadas. O metrônomo é sempre bem-vindo também. E, claro, praticar esse tipo, esse elemento musical de maneira consciente. Sempre. Qualquer estudo no violão, seja técnico ou musical, tem que ser realizado de forma consciente. Então, por exemplo, para começarmos o estudo do trêmulo, eu aconselho, então, que nós façamos ele mais lento e utilizando uma fórmula que seria o contrário da mais usual. A usual seria polegar para os baixos, depois anelar, médio e indicador. Então, eu aconselho que nós iniciemos isso de maneira contrária, fazendo polegar, indicador, médio e anelar. Nós vamos perceber que nós estamos tocando mais lento. Após termos esse elemento bem praticado, nós, então, invertemos para a posição que seria a mais normal, P, A, M, I. Então, nós vamos conseguir controlar melhor o som sem atropelarmos as notas por causa da velocidade que nós atingimos. Então, isso sempre de maneira mais lenta inicialmente e acelerando aos poucos até atingirmos a velocidade que nós queremos. Então, depois disso, um outro elemento seria o salto do polegar. Podemos, então, treinar isso com o salto do polegar. Sexta, quarta, quinta, terceira, sexta. Sempre, então, fazendo esses saltos porque o polegar, que é um dos elementos que nós acabamos não percebendo tanto quando nós vamos fazer o exercício do trêmulo por estarmos tão ligados, então, na digitação da mão direita. Então, além dessa digitação básica de P, A, M, I, nós podemos, então, fazer outras digitações como aquela que é mais conhecida no flamenco, que seria P, I, A, M, I. Seria, então, o trêmulo de cinco notas. E, além disso, nós temos, então, por último, a técnica do dedílio, que seria uma espécie de trêmulo, que seria, então, fazer a mesma nota utilizando apenas um dedo, como, por exemplo, o dedo indicador. Essa técnica, dentro do violão clássico, é utilizada mais em peças modernas. Então, é isso. Treinem sempre de forma consciente e fazendo um aquecimento e alongamento dos dedos antes do exercício técnico. Muito obrigado, até a próxima aula. Agora, um exemplo de trêmulo, que seria, talvez, um exemplo mais conhecido dessa técnica, que seria a Recordos de Alhambra de Francisco Taro. Música 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 Música